Música Mivaldo, gêndido. Olá, já está no ar o Segurança em Alerta, ultrapassando os limites dos acontecimentos cotidianos e exercendo plenamente a sua cidadania. Você vai acompanhar no programa de hoje, DHPP elucida crime que vitimou jovem adolescente no Mosqueira, que a história da roleta russa não foi nada disso que aconteceu não. Daqui a poucos detalhes aqui no Segurança em Alerta. E placar da justiça é instalado na Praça Fausto Cardoso. Bandidos fazem arrastão em escola localizada no bairro Santa Maria. Governo do Estado faz balanço da crise em Segipe. Equipe do SAMU é assaltada, isso mesmo, enquanto prestava atendimento no bairro Santos Dumont. E moradores do Conjunto Bugio reclamam de condições do terminal rodoviário. O Instituto Médico Legal registra nove corpos nas últimas 24 horas. E hoje é a estreia de um quadro, isso mesmo, o Momento de Saúde, com o professor Yuri Sampaio. Tudo isso e muito mais a partir de agora. No ar, Segurança em Alerta. Olá, esse é o Segurança em Alerta. Programa que é líder de audiência no horário. Nosso muito obrigado, onde quer que você esteja, sintonizado aqui no Segurança em Alerta. Lembra daquele caso daquela jovem que foi assassinada com um tiro na cabeça? Não sei se foi assassinada, mas a verdade, o primeiro momento foi de que ela estava participando de uma festa em uma casa no mosqueiro, uma casa com piscina, e aí participou de uma brincadeira conhecida como roleta russa, onde a pessoa coloca uma bala no tambor do revólver, roda e depois ficam atirando na própria cabeça. Detalhe é o seguinte, não foi nada disso. A informação que a polícia chegou é que, na verdade, estava realmente acontecendo uma festa, duas pessoas adultas e duas adolescentes. A jovem que morreu tinha 15 anos, ia completar 16 anos. No primeiro momento, foi dito que ela teria participado de uma brincadeira, tal roleta russa. Só que a polícia investigou, viu? E o delegado Alessandro Vieira divulgou detalhes das investigações que resultaram na elucidação desse crime, dessa jovem que foi morta com disparo de arma de fogo na cabeça em uma festa realizada em uma residência no mosqueiro, na Zona Sul de Aracaju. O repórter Tony Corrêa acompanhou todos os detalhes e vai trazer mais informações. Joga no Segurança Jota! Elucidado o crime que vitimou a jovem Suzana Conceição Santos, de 16 anos. O homicídio foi registrado no povoado Mosqueiro na última quarta-feira. Para a polícia, um adolescente de 15 anos é a principal suspeita do crime. O fato foi noticiado inicialmente como um acidente ou como possível suicídio por conta do depoimento falso que foi prestado pelas três jovens que foram conduzidas à Delegacia Plantonista na data do fato. Após uma avaliação prévia do Instituto Médico Legal e trabalhos de investigação realizados aqui pelo Departamento de Homicídios e também pelo DENARC, foi possível constatar que nós tivemos, na verdade, um homicídio praticado por uma adolescente de 15 anos de idade naquele local. Ainda de acordo com o delegado Alessandro Vieira, a arma pertencia a um adolescente que já responde por crimes. A arma do crime pertencia a um adolescente do sexo masculino que já responde, já é investigado por outros homicídios e pelo tráfico e que esteve no local e ao chegar lá levou consigo essa arma de fogo. Segundo a polícia, o cenário do crime envolve outras pessoas que participavam de uma festa. A família tinha conhecimento de uma reunião de amigas de colégio, enfim, da mesma faixa etária. Na verdade, o que você teve foi uma festa onde tinham seis pessoas, duas delas maiores de idade, que, eventualmente, algumas delas se conheceram naquela hora, mas que, em razão do consumo de álcool e de entorpecentes, de maconha, isso se desdobrou em relações sexuais e, no final de tudo, quando já saíam, quando já se preparavam para sair, no cometimento desse homicídio por parte dessa jovem de 15 anos. O delegado também revelou detalhes do histórico policial da acusada. Ela tem uma família desagregada, tão desagregada ao ponto de ela responder para uma tentativa de homicídio contra o padrasto. Ela não frequenta a escola com regularidade há aproximadamente cinco anos. Ela faz consumo de entorpecentes há alguns anos já, embora tenha apenas 15. O que você percebe é a proximidade, o que chama muita atenção é a proximidade dessa violência na vida de pessoas comuns. Nivaldo Cândido Pois é. Na verdade, um adolescente de 15 anos acabou perdendo a vida. A informação, a princípio, a polícia está investigando, mas já não tem nada a ver com o roleta russa, a informação que, na verdade, a outra adolescente, também de 15 anos, pegou a arma e alguém gritou e disse, olha, cuidado que essa arma, ela está carregada. Não deu tempo. Ela disparou contra a cabeça da outra jovem, a amiga de 15 anos. E saiu de casa, dizendo que iria participar de uma festa em uma casa de uma amiga com piscina. Disse isso aos pais. Na verdade, os pais receberam a notícia e a jovem estava morta. Com um tiro na cabeça. Olha, hoje aqui no Segurança e Alerta estreando um novo quadro, o programa Segurança e Alerta trazendo para você, já que estamos chegando no verão, o quadro Momento de Saúde. Recebendo aqui nos estúdios o professor de Educação Física, o professor Yuri Sampaio. Olá aí, professor. Satisfação imensa. Olá, Ivaldo. Satisfação é nossa. Vamos hoje iniciar o nosso quadro Momento de Saúde para trazer aí a todos informações sobre bem-estar, sobre exercício físico principalmente, como fazer, quem deve fazer. Vamos trazer alguns temas também associados ao exercício, tipo hipertensão, tipo diabetes, tipo corrida, que está muito na moda. E a partir daí, trazer alguns convidados também que a gente possa debater e falar um pouco mais sobre associação de doenças, exercício e saúde. Ou seja, então, a partir de hoje, o Momento Saúde, também vamos trazer profissionais da área de medicina para esclarecer, para tirar dúvidas, enfim. Por exemplo, o nosso cinegrafista, o Lindonor, está com a barraguinha bem acentuada, a barriga dele bem acentuada, e está agora querendo fazer educação física, querendo fazer exercício físico. Tem jeito, professor? Com certeza, o exercício físico, aliado a uma boa alimentação, ele realmente vai ser muito importante na perda de gordura corporal, na melhoria do condicionamento aeróbico, melhorar o coração, melhorar realmente a saúde como um todo. Então, o exercício, ele vem aí realmente para trazer um tratamento não farmacológico para uma série de doenças, inclusive para aquela barriguinha que você mencionou. A barriguinha, tipo o idonor, nosso cinegrafista. Olha, tem uma pergunta aqui já de um ouvinte e telespectador, o que fazer com a chegada do verão, quais os cuidados para a prática de exercício físico? Professor Iori? É uma pergunta realmente que todo mundo, muitas, muitas, inclusive, muitas reportagens sobre isso. Vai chegando o verão, inicia-se as pessoas a fazer exercício, elas começam a procurar academia, vão para as ruas correr. E existem alguns cuidados realmente que a gente tem que ter quando a gente vai iniciar uma prática de exercício físico. Primeiro, uma avaliação. Temos que procurar um professor de educação física, fazer uma avaliação para saber se essa pessoa está apta ou não para praticar o exercício físico. A partir disso, também é muito importante um relatório médico, um atestado médico, dando aí realmente àquela pessoa uma condição de iniciar uma prática e daí ela determinar qual é a atividade que ela vai fazer. E a partir daí requer alguns cuidados. Nós temos várias atividades que a gente pode trazer para a nossa realidade, da nossa cidade e isso também, cada atividade requer um cuidado diferenciado. O senhor permanece aqui nos estúdios. Tem agora uma matéria, olha, para conscientizar, e esclarecer os cidadãos sobre o número de processos que chegam ao judiciário de todo o país e quantos desses poderiam ser evitados. Isso mesmo, o contador digital foi instalado em frente ao Tribunal de Justiça aqui de Sergipe, ali na Praça Fausto Cardoso. É a primeira vez que o placar da Justiça está aqui em Aracaju. O repórter Antônio Corrêa tem mais detalhes. Joga no Segurança, Jota. Com o objetivo de conscientizar e esclarecer o cidadão sobre o número de processos que chegam ao judiciário, o contador digital foi instalado na Praça Fausto Cardoso e apresenta o número de processos em tempo real. O objetivo do placar da Justiça é dar uma dimensão para a sociedade da realidade de excesso de processos no Brasil. Nós temos cerca de 106 milhões de processos. Cada 5 segundos entra um novo processo e também informar para a sociedade o número de processos que não precisariam estar ali. Nós fizemos uma pesquisa no Brasil inteiro, fizemos a radiografia do litígio no Brasil e constatamos que cerca de 42 milhões de processos, 40% desse processo que consta no placar, nesse segundo contador, não deveriam estar na justiça se simplesmente alguns segmentos que são os responsáveis por congestionar muito a justiça mudarem os seus procedimentos. Quais seriam essas empresas? Empresas de telefonia, bancos, emprestadores de serviços de saúde, setor público. Então, qual é o objetivo do placar? É informar as pessoas e engajar a sociedade para a gente mudar essa realidade. Nós queremos que essas empresas cumpram o Código de Defesa do Consumidor, que o Poder Público estabeleça uma nova relação com seus cidadãos, seus contribuintes, para fazer com que uma série de processos saiam da justiça, não cheguem mais na justiça e a justiça possa se dedicar ao cidadão e ter cada vez mais uma justiça mais rápida, mais séria. Mais de 160 milhões de processos tramitam no judiciário de todo o país. O placar de justiça está percorrendo várias capitais, nós estamos priorizando aquelas capitais dos estados, que tem poder judiciário que nos colaboraram conosco, dando seus dados e Sergipe se notabilizou por ser um dos estados que tem o melhor poder judiciário, com melhores informações, por isso estamos priorizando a nossa vinda aqui, mas a ideia é percorrer o Brasil inteiro e fazer essa luta, fazer essa luta porque essa realidade muda, nós podemos fazer uma revolução na justiça com poucos investimentos. O representante da Associação dos Magistrados de Sergipe ressaltou a carga excessiva de processos e a quantidade de juízes para resolver as causas. A morosidade dos processos hoje se deve a várias causas. Primeiro, é um número excessivo como o placar que nós estamos colocando aqui demonstra, é um número sobre-humano para que o juiz possa trabalhar. Mas existem outras situações também. A própria lei processual faz com que o processo seja um pouco moroso. A quantidade infinita de recursos que a legislação brasileira prevê, como não há em nenhum país do mundo. Então, o camarada ganha lá no juiz da primeira instância, ele vem para o tribunal, do tribunal ele vai para o STJ, do STJ ele vai para o Supremo, então é uma infinitude, tem agravos, tem reclamações, isso tudo faz com que o processo se torne moroso. Para o magistrado, para o juiz, isso é angustiante também, porque a gente sabe que do outro lado as pessoas estão esperando uma resposta da justiça. Então, o juiz não se sente feliz nem um pouco, pelo contrário, a gente gostaria de poder ser mais rápido do que o que a gente tenta ser diante desse montante de processos que eu diria quase desumanamente imposto para que nós possamos julgar. Para ele, o judiciário sergipano é considerado um dos melhores do país. No cenário nacional, o judiciário sergipano sempre esteve, quando não na ponta, sempre esteve, pelo menos entre os três, quatro, que apresentou melhor resultado em termos de julgamento das demandas. Vamos lá.